O leite é o ouro branco da produção agropecuária de Minas Gerais. Fonte de saúde e nutrição, o alimento é a matriz de sabores das nossas melhores lembranças. Está presente na manteiga, no iogurte, no sorvete e, claro, nos queijos que projetam o nome de Minas mundo afora. Não por acaso, o Estado é o maior produtor de leite do país. Um patamar alcançado pela vocação, mas também por muito trabalho. No setor de laticínios, a tradição caminha de mãos dadas com a tecnologia. Resultado do investimento em pesquisas, do cuidado com a saúde do rebanho, da assistência técnica e do trabalho do produtor rural. Do leite ao pão de queijo, valorize o prazer de ser mineiro. Obrigado. 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 Obrigado.